Música Mulheres, mulheres e mais mulheres. Não é à toa que a exposição chama-se Senhora. O pano de fundo é a moda e sua evolução através dos tempos. Como inspiração, mulheres de atitude. Helena de Troia, Cocô Chanel, Carmen Miranda, representadas nessas esculturas. E a formalidade caracterizou ao longo da história o tratamento dispensado a elas. A mostra também tenta expressar que com o advento das grandes navegações, quando as mulheres vinham do velho continente da Europa cá para o Brasil, assim que chegavam, imediatamente eram tratadas solenemente de senhoras. Porque a sociedade conservadora da época entendia que antes de mais nada, elas tinham que passar respeitabilidade. Isso se traduzia também no traje que elas vestiam. Essa visão formal está presente nos trajes, em estilos que se alternam no barroco, no rococó e no neoclássico. As peças foram confeccionadas com o uso da técnica de papel marché e colê. A mostra é uma homenagem ao estilista alagoano Eduardo Moura, que trabalha com autocostura. O autor conseguiu criar uma afinidade entre as senhoras e a moda, aqui representada por meio das diferentes estações do ano. A senhora busca a essência da mulher, linkado à moda, e fala também das quatro estações do ano. Por quê? Porque as quatro estações do ano, ela é representada pela moda em si, pela força da mulher e é regida pela natureza, pelas forças dos elementos naturais. A exposição pode ser vista até o final do mês no Memorial à República, em Jaraguá, de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, sábados, domingos e feriados, das 14h às 17h. A entrada é franca. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti